Olha, estamos de volta com o programa Tolerância Zero, aqui pela TV Atalá e a TV de todos os sergipanos. Veja só, jovens são presos por... é esse aqui, né? Jovem em liberdade condicional, com uma tonosoleira eletrônica. Vê o que é que ele tava fazendo? Vendendo drogas. O cara botou uma no galo, pegou um em pirulho e botou no galo, o que é que você quer mais? Veja a realidade, não tem jeito não. Vamos lá. Olha, Baretta, em uma abordagem realizada pelo pessoal do Getan e também o pessoal do 3º Batalhão da Polícia Militar, culminou no flagrante de um jovem em liberdade condicional que estava em posse de drogas. Isso ocorreu no centro da cidade de Itabaiana. A ocorrência foi registrada na rua Percílio Andrade no momento em que a equipe estava realizando o patrulhamento ostensivo e percebeu a atitude suspeita do passageiro de uma motocicleta que, ao notar a presença da viatura, descartou uma bolsa em via pública. Após recolher o referido material, os militares acabaram encontrando oito pinos de cocaína e, em seguida, a dupla foi identificada como Alisson Alves Ribeiro, de 27 anos de idade, e Carlos Oliveira Santos, de 29 anos, o condutor. De acordo com as declarações do motociclista, ele apenas havia oferecido uma carona ao amigo até a casa da namorada do mesmo e, portanto, não sabia que ele estava aportando um material imícito, sendo a versão confirmada por Alisson. Inclusive, quando, na abordagem, o jovem estava fazendo uso de uma tornozeleira eletrônica. Jurandir Araújo, para Tolerância Zero, é com você, Barreto. É isso aí. Cana dura nele, no lombo dele, para ele tomar vergonha. Vergonha, cana dura.